Bom, chegamos aqui então no Irish Dio Chumizino. Vem que o pessoal trabalha bastante aqui. Está aberto há três dias praticamente. Mostrando como os judeus são trabalhadores. Os judeus são um povo trabalhador. Então aqui, o fábrico lá, chegou na frente. Um lugar bem turístico aqui. Só que a gente chegou aqui, a gente evitou as filas aqui na redondeza. É importante. Vem aqui, o pessoal aqui, o pessoal aqui. Trabalhando aqui atrás. É uma região assim muito movimentada. Uma região muito movimentada, né? Podemos perceber aqui. Podemos mostrar agora aqui a arte judaica. Olha só. Ele acha que arte é simplesmente uma coisa que está escrita ali, né? Em hebraico, e ele entendeu como arte. Mas tudo bem. Legal. O cara... O desenho é legal. Da importância para o significado das outras culturas. Muito bom. Muito importante. Ficar um esperador, né? Então é isso aí. Beijo. Tchau.